A pesquisa da Associação Comercial do Paraná ouviu 400 comerciantes e consumidores de Curitiba que mostraram confiança em relação às vendas do Dia das Crianças. Entre as opções mais citadas por quem vai presentear estão brinquedos, roupas e dinheiro. Para 36% dos comerciantes que foram consultados, as vendas deste ano devem ser superiores às do ano passado. Este otimismo está ligado à queda da inflação, à diminuição da taxa de juros e à melhora no nível de emprego. Fatores que demonstram a recuperação da economia. Está havendo uma confiança muito maior por parte do consumidor, o que não vinha existindo nos anos anteriores. As pessoas tinham pequeno recurso, mas não tinham confiança, não tinham segurança em consumir. Agora não, este ano parece que já está havendo uma posição muito mais positiva. Nesta loja de brinquedos de Curitiba, o dono acredita que os clientes vão comprar mais. Aumentou em 50% o estoque, hoje com 70 mil itens para a criançada. Como estratégia para atrair os consumidores, lançou promoções, facilitou a forma de pagamento e ainda diminuiu a margem de lucro da empresa. Com essa reformulação da margem de lucro, a gente conseguiu fazer um melhor planejamento dentro da nossa empresa. Baseado nisso, a gente conseguiu fazer compras melhores, com itens com preço mais atrativo. Então a gente está preparado e com bastante força de vontade para encarar esse dia das crianças. Todos os anos, no mês de outubro, a Maria Eduarda faz uma reserva no orçamento para comprar os presentes. Ela já sabe que não dá para levar os produtos sem antes pesquisar bem os preços. E já percebeu que estão mais baixos do que em 2016. Acho que do ano passado para cá, agora está começando a dar uma melhorada. Por isso que eu estou fazendo a pesquisa de preço. Eu acho que dá para dar um presente melhorzinho para elas.